Eu vou louvar e falar de Deus Ele opera a maravilha E vem salvando o povo sempre um pecador Eu te conheço, porque Ele me ferrou as obras E que de lá, numa passada, me curou E se não fosse esse Jesus maravilhoso Eu escuto o santo que de mim cuidar também Eu colocava o joelho no chão agora E pedia que estrói Jerusalém E se não fosse esse Jesus maravilhoso Eu escuto o santo que de mim cuidar também Eu colocava o joelho no chão agora E pedia que estrói o santo que de mim É gostoso se cuidar de Deus Eu ouvir a voz do Senhor que chama Em seguida, logo, logo, responder A minha vida pronto para trabalhar E se não fosse esse Jesus maravilhoso Eu escuto o santo que de mim cuidar também Eu colocava o joelho no chão agora E pedia que estrói Jerusalém E se não fosse esse Jesus maravilhoso Eu escuto o santo que de mim cuidar também Eu colocar o santo que de mim cuidar também Eu colocar o joelho no chão agora E pedia que estrói o santo que de mim cuidar também É difícil se vir a Jesus Suas palavras doem muito mais que canhão Mas se nós fizermos Mas se nós fizermos o santo que de mim cuidar também Ninguém vai e tira nós lá de cião E se não fosse esse Jesus maravilhoso Tanto que de mim cuidar também Eu colocar o joelho no chão agora E pedia que estrói Jerusalém E pedia que estrói Jerusalém E pedia que estrói Jerusalém E se não fosse esse Jesus maravilhoso Eu escuto o santo que de mim cuidar também Eu colocar o joelho no chão agora E pedia que estrói Jerusalém 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 E pedi, biscoge no salão e se não fosse esse gesto marado no fim E se o santo que de mim cuidar também Eu coloava o joelho no chão agora E pedi, biscoge no salão e pedi, biscoge no salão E pedi, biscoge no salão e pedi, biscoge no salão